Olha só, nesta semana, dois ditos professores foram flagrados exercendo a profissão de professores de educação física ilegalmente aqui na cidade. As ações aconteceram nesta quarta e quinta-feiras. E aqui ao meu lado eu tenho o presidente do Conselho Regional, CREF1, André Fernandes, que vai falar sobre essa operação. E também, André, como funcionam essas fiscalizações, como é que surgiu essas fiscalizações aqui, principalmente na região? Olha, não só através de denúncias, mas a pedido de todos os profissionais de educação física, que numa assembleia que ocorreu aqui, eles solicitaram uma presença maior do CREF em função de uma série de irregularidades que estavam ocorrendo aqui na região. E em quais bairros que ocorreram essas operações foram dois ditos professores que foram flagrados? Sim, nós tivemos aí dois flagrantes de exercício ilegal de profissão em bairros daqui da região, que a gente até prefere não dizer os bairros em função de toda a parte que tem da fiscalização, mas é importante que as pessoas que buscam atividade física busquem academias regulares no Conselho e profissionais de educação física para sua orientação. E os ditos professores que praticam esses atos, dão aula sem poder, vamos dizer assim, eles estão sujeitos até a serem presos, caso não forem réu primários. O que aconteceu no caso desses dois que foram flagrados essa semana? É exatamente isso daí, ou seja, eles na verdade não são professores, são leigos que estão exercendo ilegalmente uma profissão. Então eles cometeram um crime e exatamente por esse crime eles vão responder. Sendo réu primário, obviamente não vão ser encaminhados à prisão, mas vão responder esse processo criminal em função do exercício ilegal da profissão, no caso aí da educação física. Para o cidadão que quer buscar um serviço de uma academia, se matricular, quais os cuidados primários que ele deve ter? É fundamental, para você que gosta de fazer exercício, para você que ainda não está fazendo, sabe da importância da prática do exercício, a primeira coisa é procurar qualquer local, seja uma academia, um estúdio, seja na rua, vai contratar um personal, procura saber se a pessoa que vai atender é de fato um profissional de educação física. E todo estabelecimento, ele tem que estar registrado também no Conselho Regional de Educação Física. através do site cref1.org.br, você tem não só como denunciar, como também saber se aquele estabelecimento está ok. E através do telefone de denúncia, que é o telefone 21, que é o código, 2567-0789, você pode também não só denunciar, como você também pode estar sabendo se aquele profissional, se aquele estabelecimento está devidamente registrado. Se você está preocupado com a sua saúde, tem que se preocupar com quem está te orientando. Ok, André, obrigado então pelas informações. Barney Campos para o Jornalismo da Luau TV. Barney Campos para o Jornalismo da Luau TV.